Fala família! Luiz do Cunara! E pessoal, hoje eu vou falar com vocês um ponto muito importante do treino dos nossos animais de estimação que é conseguir montar um quarto para eles, seja ele um terrário, seja ele um quarto pela casa mesmo, um gatil, coisas desse tipo mas que seja muito bem estruturado, coisas que a gente precisa se atentar. Por exemplo, aqui eu estou com a Chanel, uma filha tona ainda que está precisando aprender limites de fazer xixi para o lugar certo, comer na hora certa, poder dormir no cantinho dela também com muita paz e tudo isso aí é muito importante que um quarto dela esteja muito bem montado para que ela tenha paz em ficar aqui dentro. Além de ensinar ela a ficar em paz aqui no cantinho dela é legal também porque ela vai ter todas as coisas que ela precisa no dia a dia muito bem montada e estruturada aqui nesse cantinho ou seja, o cantinho de dormir, o cantinho de se alimentar, o cantinho de fazer xixi e cocô e o cantinho de brincar e assim a casa como um todo fica muito mais tranquila para ela e para toda a família você imagina você com um filhotão aí de cachorro falando xixi e cocô pela casa inteira destruindo sua casa inteira também, dormindo onde ele bem entende e comendo na hora que ele bem estipular também nada disso é muito legal, não é mesmo? E com isso, a gente vai montando na cabeça dos nossos pets a ideia de limites limites físicos ainda, para que depois eles se transformem em limites mentais e que você não tenha que se preocupar nunca mais em ter que colocar um portãozinho na sua casa fechar uma porta ou não, ter que lembrar se você deu comida certa para o seu cachorro não destruir a casa inteira e por aí vai. Limites físicos na parte inicial da vida deles são muito importantes para que depois as peças vão em esquentar e sem problema algum e o ponto mais importante de montar um quarto para os nossos pets é se lembrar desses três pontos que eu te falei que são os mais importantes o cantinho tem que ser muito bacana, o cantinho dele dormir, tirar os cochilos e tudo mais descansar como um todo tem que ser um cantinho muito legal distante do ponto de banheiro e do ponto de comida para que lá ela saiba que lá tem que deitar e relaxar não queira levar comida para a caminha nem queira fazer xixi e cocô na caminha e também o pontinho de alimentação tem que ser um ponto muito bem estudado também para que não seja um ponto confortável um lugar onde bata sol, um lugar onde ela tem que comer espremida um lugar onde não seja nem um pouco legal fazer a parte da alimentação como um todo distante também da caminha e do banheiro para ele entender que ali é a cozinha dela, é o lugar onde ela vai comer e o ponto do banheiro também é essencial que seja um canto muito mais reservado um canto onde ela vai ficar tranquila para poder fazer tanto xixi quanto cocô e que assim não queira buscar comida próximo da onde tem a parte de fazer cocô e xixi não queira deitar em cima da fraldinha e nada disso vai acontecer de mal tudo vai ser muito bem estruturado na cabecinha dela porque naturalmente eles já sabem isso onde que a gente acaba errando? quando a gente junta a todos esses três pontos em um lugar só vira aquela bagunça, ninguém respeita nada seu cachorro está cada vez mais desobediente vira uma loucura como um todo então para que você tenha um animalzinho dentro da sua casa cada vez mais educado, cada vez mais equilibrado se atente muito na hora de montar esse quarto para eles eu falo aí que é o enxoval do filhote ou todas as peças necessárias para que ele fique muito bem estruturado dentro da sua casa também que não seja só mais um ponto que vai ficar vivendo ali a hora que ele quer subir no sofá, ele sobe no sofá e dorme por lá mesmo se ele quer comer, se vai no sofá, ele come por lá mesmo também se ele quiser fazer xixi, qualquer coisa no sofá está tudo certo também e não, isso aí está muito errado então pense sempre em montar um quartinho para os seus pets muito bem equilibrado, muito bem estruturado que tudo vai ficar muito bom e é isso pessoal, não perde tempo coloque essa dica aqui em prática deixe os seus pets cada vez mais educados cada vez mais equilibrados nas casas aí que vocês vivem e é isso, vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal pessoal tchau, tchau